Vamos ao resumo diário da novela Abismo de Paixão. Se você quer que eu continue postando o resumo dessa novela aqui no canal, deixe seu like, se inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos e pessoas que gostem dessa novela. Vamos lá! Quarta-feira, 24 de janeiro. Braulio exige que Ramiro vá ao hospital ver Vicente, já que ele é seu filho. Ramiro responde que Vicente não é seu filho. Ingrid o expulsa de sua casa. Dolores pensa em avisar Padre Lupe e Gael, que novelaram Augusto, mas Carmen impede. Damião tem um pesadelo e não consegue dormir. Ele pressente que algo de mal aconteceu com Elisa. Betânia reclama com Edmundo por ele ter chegado tarde em casa. Ele se justifica, dizendo que teve que atender o filho de Antônia. Betânia conta ao marido que Augusto se suicidou. Elisa chora no jardim e grita por Damião, enquanto Almerinda, Florencia e Paulo a ignoram e dormem. Damião chega à fazenda e pergunta por Elisa, mas Carmen o expulsa, dizendo que já é de madrugada e Elisa está dormindo. Ramona chega triste e descobre que Gael e Paloma estão juntos. Ela fica zangada, pois Elisa precisa deles, agora que Augusto está morto. Paulo informa Damião que Elisa esteve na fazenda na noite anterior, gritando e chorando por ele, já que seu pai morreu. Damião sai correndo para apoiar Elisa. Padre Lupe vai atrás de Horácio para perguntar para ele sobre a morte de Augusto. Padre Lupe pede a Horácio que se arrependa dos pecados que cometeu, já que machucou várias pessoas inocentes. No hospital, Ramiro se apressa para ver Vicente. Edmundo pede a Braulio que assine um termo de compromisso, já que Antônia doará um rim a Vicente com urgência. Na fazenda Arango, Florencia diz a Almerinda que viajará para realizar uns exames. Almerinda se alegra, pensando que Florencia está grávida. Paulo leva Sabrina para realizar uns exames e assim confirmar se ela está grávida ou não. No hospital, Braulio pergunta pelo estado de saúde de sua esposa e de Vicente. Edmundo responde que a operação foi um sucesso e que ambos estão bem. Dolores pede a Braulio que quando for possível visite Elisa, já que ela está muito mal. Edmundo examina Elisa e pede que ela descanse, pois pode adoecer. Padre Lupe visita Lúcio para saber o resultado da autópsia de Augusto. Na processadora Arango, Braulio diz a Ramiro que Vicente saiu bem da operação. Na fazenda Castanhão, Damião visita Elisa, mas Carmen não quer deixá-lo passar. Ele entra à força e pede perdão a Elisa por não ter estado com ela. Ele promete que não a deixará de novo, pois a ama. Damião diz a Elisa que a ama de verdade e quer compartilhar sua vida inteira com ela. E aí 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 E aí